Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Henrique, trazendo mais um vídeo para vocês e para o vídeo de hoje eu trago Dungeon King, o rei da Dungeon, o cara é um jogo para navegador. Eu não sei se vocês conhecem esse game, mas eu curti muito ele, há muito tempo eu jogo ele, eu vou confessar que eu já joguei ele muitas vezes, então eu sei basicamente da jogabilidade e tudo mais. O jogo tem a opção de comprar ele, no caso o jogo é em demo, demonstração, que ficou aqui disponibilizada no site, que eu não sei qual é o site, mas pelo que eu percebi aqui o criador, sei lá, a empresa é a Armor Games e tudo mais. Mas enfim, isso não é o que interessa, vamos logo para o player e cara, eu vou continuar, porque eu não quero começar do comecinho, que é chato né, então eu quero começar do level 4, onde eu parei, então vamos lá ó, clicar, foi aqui que eu comecei, continuando né, quer dizer, bem, eu estava jogando há muitas horas aqui em offline, Então eu vou pegar aqui moeda, que é importante moeda, aí eu vou subir aqui cara, beleza, foi daqui que eu finalizei em offline, então eu vou continuar, opa, aqui, um potinho de vida, deixa eu voltar aqui, que eu quero mostrar para vocês, um pouco dos controles, no tab, você tem a opção de ver as skills, No caso, no momento que eu tenho aqui de importante, é só esse negócio aqui, que é, como hell, ido, não sei o que é, se eu não me engano, parece um cordão, alguma coisa assim do tipo, E tem outro aqui ó, ah, e eu já posso comprar ó, ah, esse aqui ó, compro, poison wax, fire, ó, vou comprar isso aqui, beleza, comprei, vou botar isso aqui, não, certo, aqui é o inventário, Essa parte aqui é o inventário, e tem a parte de shopping, e acabei de comprar, isso aqui, ah, fire, um machado de fogo, e temos o mapa, Temos o mapa, beleza, aqui tem um portal, beleza, só isso, estou no level 4, então vamos logo, agora eu, peraí, que esses bichos aqui é muito forte, e me deram fogo, ai, 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 essa maldita aranha, cara, esse machado de nebo não, viu, Caraca, esse machado de fogo, não, peraí, shop, meu Deus, que machado ruim, tem como eu jogar ele pra cá, tem, beleza, vou ficar com meu machado mesmo, olha, silver, é, essa aqui é, que eu peguei, Que eu acabei de pegar, é, a chave de silver, silver, beleza, caraca, eu tô tão forte assim, velho, uou, caraca, os ogro, velho, deixa eu matar aqui eles, morre, Aê, bote de maldito, aê, maldito, esse aqui é muito grande, velho, eu tenho que, tenho que me livrar dele, ui, 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 pega, 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 moeda, 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 Isso é importante, moeda, moeda, importante demais, caraca, ele tá poderoso, hein, deixa eu matar isso aqui, que isso aqui é muito chato, Muito chato, esses negócios, essas aranhas, essas pequenas aranhas, são bastante chato, velho, Ah, galera, é o seguinte, velho, deixa o like, velho, eu tô muito triste com o feedback de dois vídeos meus aí, Ah, que foi o de Dante Stave, e o de MicroVoltz, cara, o feedback foi péssimo, 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 velho, Isso me deixa desmotivado a gravar outros vídeos, diferente de Mineblocks, Tipo, fico desmotivado a gravar jogos diferentes, velho, então, por favor, velho, deixa o like, Não esqueçam de deixar o like, ah, e curtir o vídeo, né, se não curtir, né, deixa o dislike, fazer o que? Ah, vamos matar esse boss, que ele parece ser um boss, opa, jogou, ativou o seu especial, Ah, no caso, eu não sei, opa, uou, ativei o meu especial, eu cliquei no espaço e ativei o especial, E estamos no level 5, o pay para o level 5, deixa eu continuar aqui, Quebrar isso aqui, beleza, beleza, agora a gente pode liberar aqui skills, Hum, eu já liberei 10 aqui na parte de vida, né, mas eu quero na parte de dano, Então, eu vou aumentar aqui, ó, 10 de 25, A shop, temos que, ah, ainda não, beleza, beleza, Deixa eu matar lá, esses pequenininhos aqui, ó, São menos importantes esses menores aqui, ó, Ah, não, ele, esse aqui é fraquinho, Beleza, esse aqui é fraquinho, Ativamos o portal, que na verdade é um checkpoint, Caso eu morrer, eu vou dar respawn ali, Precisamos, ah, da chave de ouro, então eu vou prosseguir por aqui, Ah, beleza, precisamos da chave de silver, Então, o caminho certo é esse aqui, Beleza, exatamente, caraca, meu Deus, Matar esses carinha aqui, velho, Morre, 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 todo mundo vai morrer, Isso aqui é muito fraquinho, velho, O pior é que isso dá dano, velho, Dá poison na gente, Quebrar isso aqui, ó, Morre aí, morre aí, Ah, Cara, pelo visto, Alguém foi sacrificado aqui, velho, Caraca, o cara tá morto ali, Bem, a gente tem que quebrar isso aqui, Parece que isso aqui é algum tipo de ovo, De alguma coisa, velho, só não sei o que é, A chave de silver, E bem aqui temos, Esses passarinhos, será que que... Morre, Eu peguei a vida, Beleza, passei, Agora vamos lá aqui nessa direção, Que agora eu posso ativar aqui, Tá bem, Morre, 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 galera, Morre, 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 Morre todo mundo, Beleza, morreram, Beleza, mais um potinho de vida, Esse negócio aqui é chato, hein, Esses bichinhos aqui é muito veloz, ó, Caraca, opa, morreram todo mundo ali, Mas também eu tô muito forte, Se eu tivesse começado o jogo do comecinho, Daria muito fraquinho, Esse negócio aqui é stop, Cospe fogo, Beleza, Ai, Um novo adversário, Esse aqui é novo pra mim, Ele é azul, Ele é muito novo, O que que eu tenho que fazer? Atacar ele, Caraca, Morre, Morre, Morreu, Pegamos a chave, Achou quebrar esses, Barrios, Porque, É importante, né, Vai que ter moeda, Pra gente, Poder, Ir no shopping, Comprar alguma coisa melhor, Tipo, Machado melhor, Né, Se tiver, Né, Agora vamos pra cá, Se eu não me engano, Ah não, Pra cá não tem nada não, Né, Eu tô cego, Na moral, Hum, Pra cá, Não, Não, Pra cá, Que isso, Riquinho, Beleza, Shop, Alguma coisa foi aberta ali no shopping, Depois eu vejo, Deixa eu matar logo essa galerinha aqui, Ó, Esses monstros, Caraca, Véi, Estão dando, Viu, Que meu Deus do céu, Deixa eu pegar aqui, Abri aqui, Nada, Véi, Sacanagem, Peraí, Olha o tamanho daquele cara, Véi, Meu Deus do céu, Já era, Chegar aqui, Pronto, Recuperei, Um pouco da minha vida, Né, Quebrar aqui, Ó, Morre, Todo mundo vai morrer, Eita, Esse aqui, Joga fogo, Olha o fogo lá dele, Caraca, Véi, Aqui, Ah, Deixa eu quebrar aqui, Nada, Conseguir em frente, Morre aí filho, Isso é muito fraco, Véi, Beleza, Mata aqui, Beleza, Ah, Por enquanto ainda não morri, Nessa game play, Espero que não morra mesmo, Né, Meu Deus do céu, Fazer filho é pai, É pai é demais, Ah, Aqui, Só dá umas voltinhas, Assim, Nele, Que ele vai ficar todo doido, E pronto, Te falei, Cara, Segue o riquinho, Moedas, Aí, Caraca, Eu tenho 727, 727 de moedas, 735, Olha, Véi, O tanto de moedas que eu tenho, Véi, Eita, 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 Meu Deus, Sai, 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 Caraca, Morreram, Cara, Vamos ver aqui no shopping, Acho que, Tem um, Como comprar isso, Caraca, Muito caro, Beleza, Ah, O que é isso, Ah, Pressão, Espaço, Uou, Caraca, Velho, O novo especial, Que da hora, Velho, Mas bem, Galera, Eu vou ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Até que eu queria continuar com essa gameplay, Ah, Pra ver o restante, Né, Do jogo, Mas, Já tá muito longo, Então, Eu vou ficando por aqui, Espero mesmo que vocês tenham gostado de verdade, Cara, Se gostaram, Vai que eu trago, Ah, A continuação, Né, Porém, Eu vou jogar aqui, Em offline, Quando eu terminar essa gravação, Né, Obrigado a toda a Rikinarquia, Um forte abraço, Tchau, Tchau, Galera, É nóis,